CRIATIVA Parece que você percebe o quanto, quando eles são convocados, eles fazem parte, eles estão presentes Um abraço, bom dia, obrigado pela atenção Criativa Online Boa tarde, obrigado Realmente, eu estive presente hoje na Câmara de Vereadores e pude perceber que os agricultores estão mobilizados Não é o sindicato, não é a secretaria, não é a FASE, não é a CEPLAC Os próprios agricultores já estão criando essa educação formal Dentro das comunidades, eles estão visualizando que a oportunidade deles está aí É a forma que eles têm de produzir, de gerar sua renda, de ter uma segurança alimentar e nutricional da própria família E isso estende para a comunidade, estende para o município, estende para o território Então eles estão vendo a oportunidade que o governo federal, o governo do estado está dando para os agricultores familiares A oportunidade de acessar algumas políticas públicas E eles não podem ficar de fora Até porque a gente da zona urbana depende da agricultura familiar A gente quer se alimentar bem e de forma saudável A gente quer comer alguns alimentos saudáveis Hoje a gente vê que tomate, pimentão Tem tido bastante inserção de produtos agrotóxicos Então a gente está se alimentando mal Então a gente está tendo com a fase, com a secretaria, com o sindicato A gente está tendo uma forma de educação no campo De mostrar que a gente tem outras alternativas Algumas práticas agroecológicas para instalar Nós percebemos isso, uma agricultora se levantou No momento em que o vereador falou com relação às pragas Que estão chegando nas lavouras de laranja aqui na região Ele falou com relação ao agrotóxico, ela se levantou e disse Não, existe aí uma possibilidade com propriedade Falou muito bem, falou com propriedade Falou bem a respeito de que existem outras alternativas Outras práticas Que não é aquele de tirar do bolso e comprar algo prático Que dizem que é prático, mas que faz mal para a saúde Então você, dentro da sua propriedade Você tem as suas outras alternativas De eliminar, aos poucos, as pragas e doenças E ia falar de saúde a longo prazo, né? Isso, com certeza Nós temos um número grande de pessoas que têm sido acometidas do câncer Nós estamos falando do Vale de Criçá Cidades nas quais são todas eminentemente agrícolas Lá de São Miguel das Matas, Mutuípe de Criçal, Baíra, Santendês A maior população é... Não é verdade? De Lafayette, Coutinho até Elísio Medrado Porque também está no território do Vale de Criçá São todos municípios eminentemente rurais E nós temos de Agaquara também uma CEASA Um polo de exportação de produtos, né? Isso Mas que deixa um pouco a desejar Quanto à agricultura familiar É preciso fazer valer aquele polo da CEASA ali O Vale de Criçá, esses municípios precisam tomar posse desse espaço Para que possam escolher a sua produção Que é deles Que são deles São dos agricultores do Vale de Criçá Não só o Jaguacara Mas a gente tem outro armazém Que é no município de Mutuípe Criado pelo território Vale de Criçá Uma agroindústria que está desativada até o momento Entendeu? É uma fábrica de empacotamento Um empacotamento de farinha Que também não está ativada Está fechada, né? Enfim Pois é Então o nosso papel vai ser o quê? Dessa luta de agricultores familiares A tomar posse desses empreendimentos Que são destinados a eles Entendeu? Para comercialização Existem com recursos públicos Foram implantados com recursos públicos, né? Foram, foram vários recursos Foram implantados no território Vale de Criçá Destinados a agricultores familiares Eles têm que tomar posse Eles têm que lutar Essa discussão de território tem fortalecido vocês? Eu estou falando de discussão de território Porque o governo do estado Ele tem fortalecido na educação Na agricultura, na cultura, na saúde Essa discussão territorial Por território e não mais a nível estadual Visando as nossas problemáticas Nível territorial Cada município tem que levar Tem que participar Todos tem que participar de conselhos municipais Entendeu? Tem que participar de movimentos Sociais Tem que participar da educação formal No campo Só me engano, as matas Ele, com relação aos conselhos Ele parece que Oportunizou A possibilidade de que Maior parte dos conselheiros Pudesse participar das reuniões Como Conselho de Agricultura E Conselho de Assistência Social Acontecendo no mesmo dia Você tem a possibilidade Das pessoas participarem Oferecendo em algum momento Transporte Tem um espaço também apropriado Porque me parece que O que mais falta É a formação do conselheiro Com relação à responsabilidade Que ele tem As pessoas precisam entender A força que tem o conselho Muitos deles até deliberativos Isso Por isso que a gente Não pode se calar A verdade é essa Se a gente vai com o intuito De buscar seus direitos De buscar uma luta De defender algo Você tem que se posicionar Perante a comissão O núcleo diretivo De um conselho E esclarecer Porque às vezes A gente está em uma posição E a gente não conhece A realidade do outro Então a gente precisa ser ouvido também E falar Para poder entender Todas as classes Entender a vivência De cada um Até no município De São Miguel Tem situações Tem áreas e regiões Que são uma diferente Da outra A gente não pode generalizar Falando do mesmo município Estamos falando No mesmo município A nível de território A nível de estado As diferenças São maiores ainda Bem maiores Você está na fase De São Miguel das Matas Desde que ela chegou A São Miguel das Matas Ou chegou recentemente Na verdade O trabalho da fase É via chamada pública É de tais E eu e o colega Henrique A gente trabalha Numa chamada pública Em parceria com o Sazop É uma outra entidade Do Baixo Sul Onde a gente está Com o edital aberto Do MDA E até a agroecologia A gente trabalha Com foco na agroecologia E levar a eles Alguns conhecimentos Que estavam guardados neles Eu não digo que eles Não tinham a informação Eles sabiam da informação Só não sabiam Como lidar com a informação Correr atrás dos seus direitos Então essa última vez Na Câmara de Vereadores Me surpreendeu Me surpreendeu A participação E a luta Não foi É o da secretaria Não foi Henrique Da fase Não foi O pessoal do sindicato Que incentivou Eles mesmos Procuraram esses três Meios De comunicação E de luta Na agricultura familiar Para poder Chegar ao poder Executivo E legislativo E dizer Precisamos E queremos A chamada pública É nosso direito Então isso é importante Foi assim Uma alegria Uma satisfação Quando o colega Henrique Falou que estava assim Arrepiado E emocionado Com aquela situação Então eu fico feliz Também Por isso Por eles estarem Se apropriando Da informação Que eles já tinham E sabendo Como cobrar E lidar com isso Maria Helena Que é engenheira Agrônoma Da fase E também Da Sazop Que atende Mais especificamente O baixo sul Do estado da Bahia Aqui no Vale de Grissal Nos municípios de Mutuípe De Laje São Miguel das Matas Um abraço pela atenção Muito obrigada Sempre que julgar necessário A criativa online Vai estar à disposição Obrigada Eu que agradeço Obrigada Obrigada Obrigado.